O último episódio de Minecraft Aether, a moa laranja, ela era marcada por ser uma moa rápida, realmente ela é bem rápida, a branquinha é uma das bem, bem de boa também, aqui ó, mano tem mais o que deveria, tem mais o que deveria, olha a minha vida, então ela falou se você quer me lutar comigo, comece a qualquer momento, então bora, falta pouco, e bora, boa, derrotamos a Valkyria, Sabe, hoje é um daqueles dias que a gente fala, deu tudo errado, e ainda pode piorar, pra quem não tá ligado, eu derrotei a Valkyria ontem, nesse templo aqui enorme, gigantesco, e digamos que o templo da Valkyria, não tem nenhuma ilha por perto, e pra voltar pra casa, eu usava um coelhinho, o argudão doce, mas não tô vendo ele mais, então não tem como voltar pra casa, eu acho, se bem que depois que eu derrotei a Valkyria, eu ganhei essa capa aqui, que faz eu ter queda lenta, olha, quer saber? Vamos testar, vamos pular nessa ilha aqui, e vamos ver se o algodão doce veio pra cá, e outra coisa que não sai da minha cabeça, é esses itens da Valkyria, por mais que a Valkyria tenha vários drops legais, eu só consegui uma pau, um machado, e uma capa, eu queria outros itens da Valkyria, ah, cê tá aí, algodão doce, agora sim, hein, bora! Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom, mano, e olha só que interessante, nesse tempo que a gente saiu e entrou do mapa, as coisas bugam, então, as nossas mosquitinhas, elas voltaram a ser criancinhas, elas tão crescendo de novo, só a maior laranja que persistiu, vou combinar que isso é uma baita de uma doideira, mas eu não sei o que fazer sobre, mas de qualquer forma, eu tenho um objetivo, primeiro de tudo, dá licença, algodão doce, deixa eu guardar todas essas coisas que a gente pegou ali na dungeon, ó, tudo que ele fez, diferenciado que eu coloquei aqui, eu tava pensando no que, o próximo boss que a gente pode derrotar, é o que tá embaixo da nossa casa, o deus do sol, porém, se vocês olharem aqui os itens da Valkyria, tem uma armadura completa, e pra ser sincero, eu quero essa armadura, porque ela é melhor do que a de gravite que eu tô até agora, e como eu vou enfrentar um dos bosses mais fortes, eu acho que a gente tem que tá equipado, sem falar que, se eu entrei no Aedra pra zerar o Aedra, eu quero realmente zerar, bom, uma coisa que eu posso fazer é pegar esse lançador de dardo que eu tenho aqui, ó, e esse balde de veneno, e misturar eles na bancada de trabalho, porque aí meu lançador de dado vai ser um lançador de dado de dardo venenoso, aí eu tenho três opções, dardo venenoso, dardo encantado e o normal que eu não tenho aqui, o que eu quero usar é o venenoso mesmo pra testar, esse arco de fênix também seria bem legal de testar, mas eu não tenho flechas ainda, se eu quiser fazer também mais dardos pra nossa lançador de dardos, preciso de um balde de veneno e dardos, que na real é meio chatinho de fazer, então vamos só levar o que a gente já tem aqui por enquanto, algodão doce, vamos sair em busca das nossas missões, né não moa, as opções que eu tenho são basicamente em enfrentar aquela pedra de novo, que a gente já derrotou umas duas vezes, e as valquírias, vamos começar com a valquíria, porque ela é novidade pra gente, então vamos ver o que ela pode fornecer, eu também tirei a minha capa da valquíria, porque ela faz o algodão doce, não dá esse pulinho aqui assim, ó, pra gente flutuar, mas eu posso levar a capa da invisibilidade que vai ser bem útil, porém por agora a gente precisa andar e vamos pro templo da valquíria que a gente conseguiu achar nossas moças, vocês lembram dele? Estamos aqui já no templo da valquíria, algodão doce está em posição, e o único problema é que eu esqueci de trazer as medalhas que eu já tinha, significa que eu vou ter que ir atrás de outras, mas pra ser sincero, eu não acho que seja um problema não, olha ovo de moa azul, tem muitas coisas dos baús aqui que eu não vou pegar, porque basicamente já tem, então não vou precisar, então eu vim aqui mesmo pra derrotar a valquíria rapidão e pegar os itens que a gente vai conseguir com ela, já temos três medalhas aqui da valquíria, queremos mais baús com itens, ó, conseguimos um anel de zenith e um balde de poção, que na real é útil, tá, só falta essa daqui, então vai dar bom, vamos lá, aqui ó, valquíria chefe já está aqui, então bora pra batalha, tá, até que não foi difícil não, vamos abrir o baú aqui e, uh, picadinha de valquíria, e a luva, ô, já vi coisas que eu queria aqui, pá, já tenho, né, não vai levar não, mas temos mais parte da armadura de netuno também, eu queria essas luvas de valquíria, porque eu queria saber pra que elas servem, a armadura completa de valquíria faz a gente poder voar, peraí, será que se eu derrotar a valquíria pode vir a armadura dela aqui, bom, mas eu também quero derrotar aquele boss lá, que tem, deixa eu ver se é bom, ó, quero derrotar aquele boss, que fica debaixo da terra, que é uma pedra, sabe, por causa que agora a gente tem uma picareta diferenciada, então eu quero dizer só com essa picareta, como que fica a batalha contra ele, sabe, gandão doce, vamos, a parte boa é que como a gente consegue praticamente voar atualmente, achar uma dungeon dessas aqui no mapa não é tão difícil não, na real, tô ali andando um pouco pra lá, eu acho que eu vou conseguir achar uma já, ó, antes de começar a batalha aqui com o cara da, da, do boss de pedra, eu vou colocar minha capa da invisibilidade, eu quero ver o que acontece se eu abrir com um baú de mímica aqui, se ele vai me atacar, eu quero saber o que vai rolar, entendeu, então vamos abrir aqui os baús e ver se aparece com uma mímica, é, pelo jeito não teve nenhuma, não teve nem uma pra contar a história, bom, mas a gente pode atacar o boss ainda e ver se ele vai atacar a gente, não, não, vou botar umas tochinha aqui, né, porque tá meio escuro, mas tá tudo bem, né, tá, vamos testar, vamos ver se ele vai, pera, eu vou correr pra cá, tô totalmente invisível, tá, ele me vê, ele me vê, então deixa eu tirar a capa, porque eu preciso me ver também, agora vamos testar, porque ele tem a valquíria pra derrotar ele, olha lá, acho que tá funcionando bem, ele tá ficando meio que paralisado no ar, vocês tão vendo, eu não sei se, tipo assim, eu que tô mandando bem, ou é feito da picareta, mas pra mim, ele tá ficando toda hora paralisado no ar, sabe, olha isso, ó, tá bem mais fácil assim que ele tá paralisado agora, ah, o meu esqueminha aqui, já que minha picareta tá sendo meio lento, fica mais fácil, ó, é só andar na diagonal, aí, ó, pra ser sincero, não foi difícil não dessa vez, porque essa picareta tá bem mais de boinha, conseguimos uma capa de agilidade, uh, valeu a pena, três itens novos, tá, um martelo de note e um cloud staff, o que é aquilo? Ah, nossa, nasceu aqui, tá, o que é esse cloud staff? Tem duas nuvens aqui me protegendo, talvez? Vamos ver no livrinho, é, basicamente elas funcionam assim, elas atiram bolas de neve pra me proteger, e o martelo de note, ó, ó, mano, muito doido, valeu a pena demais, bom, eu vi que aqui perto tem dois templos da Valkyria, vamos neles dois logo de cara, que a gente vai enfrentar tudo que dá ao mesmo tempo, ainda mais porque agora a gente tem dois itens de batalha novo, fica bem mais fácil, ah, e tem a capa da agilidade, que eu tô também não testei, né, o que essa capa faz é fazer eu subir blocos automaticamente, ó, por exemplo, assim, ó, Não sou eu que tô apertando espaço, né, é útil e não é ao mesmo tempo Bom, ali tem dois templos da Valkyria, vamos lá e vamos testar esses novos recursos que a gente já conseguiu e vamos coletar mais itens da hora Mano, agora eu animei, agora eu animei Bom, aqui está a Valkyria e vamos testar os nossos novos itens contra ela, quero lutar e tô pronto, tá, eu já peguei 20 medalhas, agora temos 10 aqui, né, só pra poder enfrentar os dois templos logo de uma vez, tá, peraí, eu ativo isso, tá aqui perto de mim, tá, o coelhinho tá pronto também, e agora martelo de noite, que não funcionou, ó, ó, tá caindo gelinho? Tá, o martelo de noite não funciona muito bem, né, ela, vamos, vamos, vamos acabar com isso aqui logo, vai, tá, estamos aqui agora com a chave de prata novamente e vou dizer que essa batalha foi bem mais difícil, pelo fato de a gente tá com algodão doce aqui, acho que atrapalhou bastante na real, mas tudo bem, temos aqui bota e capacete da Valkyria, então agora já podemos começar a construir ou fazer a nossa armadura de Valkyria, vamos ver se naquele outro tempo a gente consegue o resto já, pronto, mais uma Valkyria derrotada e... Ué, o que que é isso aqui, Lightning Sword? Espada nova, dá o mesmo dano que essa de fogo, vamos testar ela, gominha de mascar, Regeneration Stone, não sei o que que é isso, vou testar também, e o resto da armadura de Valkyria, peraí, deixa eu ver esse aqui, algodão doce, dá licença rapidinho aqui, tamo com a armadura completa de Valkyria, peraí, tem espada de Valkyria? Ah, tem essa aqui, não, já tô com essa espada, né, ó, daqui a gente tem tudo, até a capa, a única coisa que a gente não tem na Valkyria é o disco, mas tanto faz o disco, vamos testar essa armadura aqui. A gente pode voar igual no criativo, mas não é por muito tempo também, mas dá pra voar um pouco, eu queria testar essa espada também, né, mano, a gente vai conseguir todos os itens mais fortes aqui, aqui ó, uma mímica. Tá bom, eu tomei a conclusão que essa espada, ela é barulhenta, mas ela é obviamente bem melhor do que a outra, mano, meu Deus, bom, digamos que itens não faltam mais pra gente, né, meu Deus do céu, quanta coisa a gente acabou pegando no final de tudo. Eu tava pensando aqui, na real, levando em conta a nossa condição PVP fisística atual, a gente tem uma armadura completa de Valkyria, temos um escudo, uma, olha, ele duplicou, mas, ué, duplicou? Ó, pedra da regeneração, um tesouro achado nas dungeons de prata, essa pedra, quando vestida, ela se sente viva, saudável, e ela ajuda a gente a regenerar. Eu não sei se duplicou ou se eu tive duas ao total, bom, não vamos reclamar, né, temos aqui nosso pedestal de ferro também, temos algumas ferramentas de Valkyria, que eu não sei se eu vou utilizar ou não, eu acho que não, e o anel de Zanit, que nós não vamos utilizar. Então, agora, amiga moa azul, que pela primeira vez veio, tá grande aqui em casa, amiga moa preta, rara, amiga moa marrom do teado, amiga moa laranja da árvore, e, e, calma aí, gente, calma aí que falta uma, mano. Eu sou um ótimo pai de pet, eu não vou esquecer das minhas moas. Mano, cadê minha moa branca? Será que ela tá na dungeon do chefão? Não, não tá, não tá, não tá bom. Bom, de qualquer forma, daqui a pouco a gente acha ela, que agora está na hora de enfrentar o dos chefes mais fortes do Aether, o deus do sol. Bom, sem mais delongas, vamos pra essa batalha que pode custar nossas vidas. Você certamente é uma alma muito encorajada e brava por ter entrado nesse local. Vai embora, mano. Você não tem objetivos aqui. Sua presença me incomoda. Você não tem medo da minha aura queimante? Eu não tenho nada pra oferecer pra você, idiota. Me deixa em paz. Eu acho que você é ignorante, né? Você realmente sabe quem eu sou? Eu sou o espírito do sol. E eu faço o Aether sempre estar de dia. O quanto eu estiver vivo, o sol nunca irá se pôr no Aether. O meu corpo queima com a raiva de milhares de bestas. Nenhum homem, nem herói e nem vilão pode me machucar. E você não é uma exceção. Você deseja desafiar o deus do sol? Você é louco. Pare de me insultar, senão você vai se arrepender. E esse é o seu final aviso. Saia agora ou prepare-se para queimar. É o seguinte, deus do sol. Eu não tenho medo. Como você desejou, agora sua morte vai ser lenta e agonizante. Pode vir, deus do sol. O boss final do Aether. Então, esse é um dos bosses mais fortes do Aether. Vamos tentar derrotar ele aqui agora. Vamos ver no que vai dar. Até agora eu não acertei nenhum dano nele. Talvez tenha alguma mecânica especial. Esqueci o meu escudo aqui. Eu não trouxe escudo, mas não tem problema. Dá para eu bater nessa bola de fogo que ele taca? Dá, pera. Vamos tentar, em vez de bater nele, tacar as coisas dele de volta nele. Pera, vou tentar apagar essas quatro Aether Hacks dele aqui. Ver se acontece alguma coisa. Sai de perto, sai de perto. Vamos ver se agora dá para atacar ele. Não. Tá, então mesmo apagando fogo, eu ainda não consigo causar dano a ele. Qual é o segredo para derrotar esse deus do sol? Calma, eu estou achando que essas bolas aqui que ele está atacando é o segredo. Só que como vocês podem ver, elas andam de forma muito estranha. Eu tenho que achar a oportunidade perfeita para jogar uma nele. Ó, ele que jogou essa bola azul aqui, não fui eu. Pera aí. Acertei! Boa, conseguimos! Tá, pera, ele chamou algum subordinado aqui para fazer aquele dele. Tá, descobri já então. Tá, então temos que acertar essas bolas de gelo que ele solta de vez em quando. Não sei por qual motivo. Agora que eu já entendi a fraqueza dele, é o primeiro parceiro que ele der, ele vai ser tacado. Ó, já tomou outra. Agora tem que acertar esse soldado de fogo que ele solta. Boa, 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 boa. Tá, já foi um pouco da vida dele. Tá, de novo, boa. Toma a martelada do Note aí, vai. Mano, já foi metade da vida dele. Aqui para frente é só ter sorte que vai estar tudo certo aqui, ó. Toma, errei. Calma, tem aquela ali, tem que tomar aquela ali. Errei, tá, calma, calma, calma. Metade da vida dele já foi. A parte mais difícil já foi, teoricamente. Que era aprender a derrotar o boss. Agora, vertelute... Você tá ferrado. Foi, boa. Tá boa. Toma aqui. Boa. Eu percebi que o meu maior problema atualmente é esse bichinho. Porque ele é a única coisa que me dá dano. Então vamos esquivar dele sempre. Agora voltar a atacar o boss. Olha a vida dele. Tá indo, tá indo. Para um cara que era para ser tão forte, não era para ele não ter coragem de me bater, né? Ele só pede ajudinha para os outros, né? Essas nuvens que eu tô aqui estão me atrapalhando no final. Eu vou paralisar elas. Boa. Tá, a vida dele tá diminuindo cada vez mais. Boa, derrotamos. Tá, agora é só derrotar ele. Vai, bora. Se eu tivesse aquele arco da Fênix lá, agora ia ser bom. Mas calma, falta pouco. Deixa eu bater na parede. Arrumar o curso e... Tome! Yo! Pode vir, pode vir, pode vir que acabou agora. Boa. E ele falou, isso tá um pouco gelado. Esse é o sentimento da dor. Com isso, ganhamos a chave de ouro. Derrotamos o boss de ouro e liberamos a conquista secreta de derrotar o boss de platina. Ganhamos o altar do sol e uma chave de ouro. E com isso, temos um peitoral de obsidiana, coisa nova. Um capacete de Fênix, uma luva de gravitite, um life charge e um iron bubble. Vamos ver para que serve isso aqui tudo. Bom, com essa armadura da Fênix, se a gente encostar na água, ela vira de obsidiana. E com ela, completa, a gente ganha resistência ao fogo. Já a obsidiana, ela basicamente é uma das armaduras mais fortes de todas. Porém, eu acho que eu prefiro a de Valkyria, por enquanto. O life charge, um item muito raro encontrado nessas dungeons de ouro. E usando ele, você vai ganhar um coração extra permanente. Tá? A iron bubble. Uma coisa que é comum de se achar nas dungeons. E faz eu poder respirar na água por mais tempo que o normal. E o altar do sol, com ele a gente pode controlar o tempo. Então, vamos começar assim. Ganhamos mais um coração. Muito bom. E temos o altar do sol. Aparentemente, agora no Aether é possível ficar de noite. Alguma coisa assim, né? Vamos ver. Tá falando que o sol continua se movendo na posição correta. Bom, vou pesquisar um pouco ainda sobre o que eu posso ou não fazer com esse item. Mas, agora, só falta derrotar o último boss. Aquela baleia voadora, tá ligado, Moa? Gudão Doce, nessa batalha final, você vai comigo, fechou? Bom, beijo vocês amanhã pra última batalha.